e fala galera então estamos aqui em Balneário Camboriú vou mostrar para vocês aqui o Cantal Norte e vamos correr porque o tempo tá virando tá virando vamos lá ver como que é antes que chove porque com certeza vai vir um temporal muito grande é a gente não conhece aqui como que é o tempo né mas olhando para lá tá fechando tá fechando muito parece que vai vir um baita de um tempo temporal não pode entrar a bicicleta é aqui é só de a pé só pode ir a pé e daí olha só a roda gigante bem na frente e o tempo fechando o pessoal correndo eu acho que a chuva vai passar não sei eu acho que vai vir olha só tá muito muito preto olha para lá nossa não sei que vai vai cair um vai cair um toró não vai chover vamos ver eu vou falar em cair toró sim não vai chover olha quem que vai acertar eu acho que não vai eu acho que vai depois a gente vai ali naquela naquela passarela que tem aqui do lado prainha é tem uma passarelinha aqui ó de madeira que vai 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 dar a volta por essa ponta aqui dá para lá dá para o Morro do Careca isso dá para ir para o Morro do Careca e numa prainha como é que é o seu nome eu acho que é praia do buraco seu nome para do buraco e olha que engraçado aqui o céu e lá o céu aqui tá azulzinho Olha só tempo limpinho né agora olha para frente nossa vai dar um tufão tornado tá louco nunca vi o tempo fechar tanto assim nossa aqui é muito da hora e vai ser enorme vai ter um o que uns 20 metros a árvore aqui ó olha só enorme 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 25 metros bastante agora vem um salzão e olha só o que já falou que ia ter agora ela quer ir para casa correndo mas eu acho que vai ser uma chuvinha passageira Bora dar uma volta no centro agora então estamos aqui na casa da lagosta maravilhoso né João muito bom atendimento top vista top e a comida não é isso tem tudo um pouco né tem polvo tem lula tem camarão marisco daí vem um peixinho ali tem um peixinho também não sei o que é um peixinho e a gente já comeu né esqueceu de eu filmar de tão gostoso que tava mas agora a gente vai comer mais um pouquinho aqui olha aqui ó a mãe da curva da lula o povo bom né João é muito bom né muito bom segundo pratinho já o meu já tá preparado depois a gente vai ver se abre um solzinho eu não sei se vai abrir hoje vai ser difícil né pode ser difícil mas vai ser bom que a gente vai poder aproveitar aqui a avenida e parou de chuva de chuva nossa até que enfim né até que enfim tem um sol até forte vou aproveitar um pouco a praia que a gente não aproveitou ainda isso nós vamos ali na prainha que tem entre balneário e Camboriú e a Praia Brava Praia Brava isso é uma que tem no meio ali fica bem pequenininha bem bonitinha sim tentar aproveitar um pouquinho é a gente atravessa aquele negocinho de madeira aquele deckzinho de madeira que tem do lado do mole do norte né e já estamos lá e já estamos lá aqui para pegar um porção de deck aqui ó a gente tem a vista para toda a balneária e aqui é aberto das sete às sete então se você vir aqui você pode vir até às sete horas da noite e olha que bonito que é aqui o que que você achou mas assim ó esse solzinho de agora eu acho que eu já tava no meu corpo que eu não tinha nada de sol sim não temporal mas tava no centro e torozão d'água mas acho que ela aproveita um pouquinho a água dele tá contínua e é lindar não é uma praia aham é bonitinho olha só já tem a uma praia ali na frente tem um solzinho de fim de tarde e aqui tem um deckzinho para você tirar foto a nossa e essa vista tá bonito aqui a praia né tem lá provavelmente vai lá para a brava ou para o um deck depois a gente descorta e aqui toda a balneária tá parecendo 15 o dedo já vai demorar um pouquinho ainda cinco dedos da meia hora uma hora e quinze minutos a gente tem um pouquinho mais do sol E aí a minha prainha bonitinha gelabona E aí mais ou menos até que não tá tanto achei que tá mais ai Tem a tartaruga ali, ó. Bem daorinha essa praia aqui. Pra pegar uma coisa só. Bem pequenininha. Bem pequenininha. E não tem muita gente, ó. Bem vaziozinho. Estamos chegando quase no final já da passarela. Cheio de tartaruga ao redor. Sim, tem umas tartarugas aí. Que a gente vai andando e vai vendo. Que bonitinha. Daí agora ela não vai levantar. Não. Lá, ó. Levantou lá no fundo. Mas é outra. Daquiou. Ali, ó. Não fez mais aliviar na câmera. Eu acho que depois da... Ela levanta um, acho que um segundo. Nem isso. Caramba, mas tem muito, ó. Olha só que da hora aqui essa parte. Cheio de rocha aqui. Que dá pra pescar. E o Morro do Careca, não sei onde que fica. A trilha pra ir pro Morro do Careca. Mas aqui tem umas ondas bem... Bem forte. Olha. Chegamos então aqui no Morro do Careca. Pra chegar aqui é bem fácil, né, Gé? Sim. É, você sobe ali no Pontal Norte. Estrada. É a Estrada da Rainha. Ali é onde o pessoal geralmente tira foto do... Da livre toda balneário, né? É na Avenida Atlântica. Você sobe reto. Aí tem as plaquinhas indicando. Bem facinho de achar. Vai até o final. Na verdade é só subir aquele Morrinho. Pega a primeira direita depois de tudo aquilo. Direita, direita e já tá no... Já tá aqui. Na entrada. Só fazer toda a rua. Será que dá pra subir com o carro? Não. Dá pra subir? Sim. Com o carro? Não. Ah, com o carro não? Com o carro não. Quero botar tudo. Aí você faz uma trilhazinha de a pé. Que aqui era quando subia os carros, né? Aí agora por causa da pandemia fecharam a entrada. Só pode vir de a pé. Mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. É uma trilhazinha bem bonitinha. É uma rua, né Ju? É uma rua, na verdade. E se tiver sol, tem bastante árvore pra fazer sombra. E já estamos cansados. Aqui provavelmente tem um mirante. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa entrada. Aqui tem uma trilha pra fazer. Provavelmente tem quem vem pela praia. Acho que quem vem pela praia vem por aqui, ó. Tem uma escada. Que vem lá ali embaixo. Aquela lá é a praia do buraco, né? Isso. Lá da praia do buraco. Nossa, bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Aqui tem outra trilha, não sei do que que é. E vamos subir mais umas escadinhas. Um grande morro, né? Nossa, tá falando que eu jogo assim, não acho. Um peralzão aqui pra baixo. Parece a rua do Quênis Praiado. É, bem isso. Aqui na cama eu não dá de ver, mas é bem inclinado. Essa subidinha pro Morro do Careca cansa, né? Aham. Como é que não tá dando necessidade de carro, aí tem que subir tudo a pé. E escadas e mais escadas. Aham. Mas ó, já tamo bem pertinho. Olha que bonitinho que é a entrada aqui. Olha aqui. Estamos bem no cume. Morro do Careca. Agora dá pra entender porque é Morro do Careca. Nossa, é lindo. Eles colocaram um tapetinho, né? Aham. Parece uma grama. Tem grama ali também, ali é grama. Mas aqui é um tapete. Ali é o que é? Praia Brava? Aham. Não sei. Não sei. Nossa, mas é bem bonito aqui. Aqui é toda balneária. Muito legal, né? Ai, bem lindo. Nossa, eu tô acabada, né? Pra variar. Cansamos pra subir. Cansamos. Mas... Você vai querer sentar um pouquinho? Vamos sentar um pouquinho, descansar e já vamos partir. É lindo que dá pra ver a Praia do Brava. Ó, esse aqui provavelmente ele faz voo aqui. Tem um... Eles devem sair com parapente, né? Olha só que... Todo equipado. Você vai pra ver agora? Se ele voar, eu vou filmar ele. Tem um doguinho ali. Ele provavelmente tá vindo vento, como que tá. É. E aí E aí Resolvemos dar uma parada aqui no shopping de balneária E o Ju pegou um KFC Gente, olha o tamanho Enorme, enorme, enorme Desde que você pegou um pequenininho pra provar Então galera, o vídeo foi esse Esperamos muito que vocês tenham gostado Se você gostou, curte, comenta, compartilha Não se esquece de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho